Vamos fazer mais sucesso pra você curtir, como Anuel Castro, Sonho Louco Foi tão difícil entender Foi complicado pra mim Hoje eu sonhei com você Nunca sofri tanto assim Te bebejando na boca De alguém que não era eu E que se entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor Num sonho louco Te vi beijando na boca De alguém que não era eu E se entregou feito louca Aquele amor que era meu Quando acordei Quando acordei Estava ali Bem do meu lado Nem te acordei Então te amei Desesperado 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 Inconformado Então me olhou E perguntou Do meu sufoco Se eu fiquei louco É que eu perdi O seu amor No sonho louco Obrigado, gente Se inscreva no meu canal Pra gente fazer mais vídeos aí Pra fortalecer mais, tá bom? Obrigado Obrigado de coração, hein? Manuel Castro